A terceira conferência global sobre o trabalho infantil vai ser em Brasília no mês de outubro, mas a prévia já começou. Hoje o debate foi sobre a contribuição do Brasil, a contribuição que o Brasil deve mostrar no encontro. Meu pai me obrigava a trabalhar, assim, comecei a trabalhar com ele com 6 anos de idade. Ajudava ele a cuidar dos cavalos, cortava capim, ele tinha uma fazendinha abaixo de casa, então toda hora eu tinha que estar lá olhando os animais, ele tinha o ferro velho, eu comprava as coisas do ferro velho para ele, ele tinha vaca, eu tirava leite de vaca para ele, às vezes dava à noite assim, por volta das 11 horas da noite, meia-noite eu estava entrando no meio do mato para caçar as vacas para ele. Essa é a história de Júlio César Evangelista, natural de contagem em Minas Gerais. Ele foi vítima de trabalho e exploração infantil, e só conseguiu sair dessa condição quando denunciou o pai ao conselho tutelar. Hoje, aos 17, tenta recuperar um pouco da infância perdida. Fui para a casa de uma outra tia minha, fiquei lá, estou lá até hoje, ela me trata bem, sabe? Eu preciso de conversar alguma coisa, eu sento com ela, com meus tios e converso, eles me dão super moral, me dão super apoio. Agora que eu estou começando a ter minha infância, porque quando eu era pequena eu não tive, sabe? A estudante Tamires, moradora de Arapiraca, em Alagoas, também sofreu com trabalho infantil. É muito complicado você carregar um balde enorme de estrum pelo caminho e estar botando um fertilizante, é muito, muito, muito dolorido. Tipo, no final do dia eu ficava de morrer, não aguentava nada, minhas pernas, meus braços ficavam todos tremendo, que é muito difícil. Só com a ajuda do Conselho Tutelar Local, ela conseguiu reverter essa situação. Mas casos como o de Júlio César e da Tamires têm diminuído no país. O Brasil conseguiu bons resultados no combate ao trabalho infantil. Entre 1992 e 2011, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil caiu 57%. Por esses resultados, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que deve acontecer aqui em Brasília entre os dias 8 e 10 de outubro. Nesse encontro preparatório, estão sendo discutidas as contribuições que o Brasil vai apresentar na Conferência Global. Nós estamos com uma plataforma que está debatendo os principais eixos de políticas e de ações que os parceiros sociais e os governos vêm fazendo. Que são a área de proteção social, a área de mercado de trabalho, a área de educação e capacitação e profissionalização. Se tem um jovem que sofre alguma agressão, que passa por alguma coisa do tipo, não tenha medo. Porque é com coragem que a gente consegue vencer tudo. Nem que você chegue a dialogar com alguma pessoa, mas tenta buscar a forma de acabar com isso. Porque a exploração infantil e o espancamento não precisa.